Olá, eu sou a Cléo e hoje nós vamos estar gravando um vídeo novo dessa linda casinha de peso de porta. Olha que lindeza, gente, olha, eu fiquei apaixonada. E aí eu vou estar passando para você o passo a passo. Vamos lá então no passo a passo. Eu vou estar sim mostrando para você dois tamanhos de caixa, porque tem a caixa de leite desse tamanho e nós temos também a caixa de leite desse modelo aqui. Então eu vou estar fazendo os dois modelos e ensinando para você o passo a passo. Nós vamos começar aqui com essa, né, que eu comecei agora e eu vou estar passando para você. Você vai precisar de, para fazer com essa caixa, tem que ser duas caixas. Então o que eu fiz aqui? Eu cortei, vou estar explicando para você. Dentro aqui da caixa eu coloquei um saquinho com pedras, porque ele vai ser peso de porta, então para ficar pesado. Enchi aqui. Aí nós vamos fazer dessa forma. Eu preciso cortar a caixa, esse lado aqui maior, né, eu vou estar dobrando para fazer o telhado. E aqui o meinho aqui, olha, eu cortei de uma forma que depois vai dar o apoio para o telhado. Então eu vou estar fazendo assim. Para que eu possa estar cortando essa parte para ficar aqui, o formato aqui assim da casinha, eu vou estar colando o telhado para depois eu riscar e cortar certinho. Então essa parte aqui que ficou vazia, eu vou estar enchendo, você pode estar enchendo com plumante, alguma coisa que você tenha. Olha só, eu tenho aqui um monte de retalhinhos, né, que são retalhos que a gente joga no lixo e eu vou estar aproveitando para estar enchendo aqui. Então eu vou estar fazendo assim, ó, pegando aqui os retalhos, porque ela não pode ficar um oco, porque senão ela acaba abaixando. É só para apoiar, para dar um apoio. Então a gente aproveita tudo, né, o artesanato, na verdade, nós aproveitamos tudo. Você está colocando assim, desta forma. Olha só, vai ficar desse jeito. Depois dá tudo certo. Aí nós vamos pegar aqui essa pedaço de outra caixa que eu recortei, dobrei ao meio e nós vamos estar colando aqui com durex. Vamos pegar aqui, ó, esse durex aqui grosso. Vamos estar colando assim, olha, para que fique o telhado certinho. Depois nós vamos colocar um telhado, mas tem que ficar o formato certinho. Colei aqui. Depois que eu passei aqui a fita, eu vou estar virando aqui, ou melhor, vou colar aqui do lado para já ficar preso. Olha, como são duas caixas, são duas caixas, então eu tenho que unir as duas caixas, porque as duas caixas vão ser, vão se transformar na casinha. Então, eu vou estar colando, dando aqui, olha, umas duas voltas para que ela fique bem presa. Desta forma assim, olha. Aí unir aqui as duas. Aqui de unir as duas partes. Aí, para que eu possa estar cortando aqui o formato aqui da casinha, eu viro aqui a casa, né, as caixinhas, marco assim, ó, com a caneta, com a tesoura mesmo, desta forma, para que eu possa estar cortando, olha, os dois lados. Eu vou ter que cortar, né, no formato da casinha aqui, os dois lados. Então, eu vou estar cortando. Assim, olha, depois vou estar, é só você segurar também. Se você segurar certinho, você precisa cortar ela para que fique certinho, assim, com o biquinho da casa. Olha, os dois lados. Terminei de recortar, agora vou estar colando, prendendo assim, olha. Tem que ficar bem preso. Olha, já terminei aqui de colar com o durex. Aí, ela ficou desta forma e depois nós vamos estar decorando ela. Que eu já adiantei aqui, essa daqui, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui. Essa daqui é a menor. Como tem as letras da caixa, então, eu embrulhei ela com tecido branco ou pode ser um papel também. Aí, você vai estar embrulhando, colando com a cola quente, para depois estar colocando aqui o telhado. Agora, o telhado. Para fazer o telhado, eu preciso de pegar um pedaço de papelão. Então, você vai estar medindo desta forma. Ele tem que ficar mais ou menos um dedo passando aqui para baixo e um dedo sobrando aqui, olha. Então, aí, nós vamos agora estar encapando. Ah, e uma dica. Você vai estar cortando o papelão, dobrando ao meio. Aí, você passa a faca aqui, olha, para dar uma dobradinha para que ele fique assim, certinho. E agora, nós vamos estar encapando com o feltro. Esse daqui, eu vou estar encapando com o feltro marrom. Estar agora encapando aqui o nosso telhado. Então, eu vou pegar o feltro. Você tem que calcular assim, olha. Sobrando mais ou menos dois dedos, porque não pode ficar aparecendo, né? Então, a parte de dentro não tem problema, mas tem que cobrir aqui. Então, vamos dividir aqui. Aí, vamos encapar desta forma. Encapei aqui o nosso telhado. Não tem problema que fique aparecendo assim, porque vai ficar para o lado de dentro. E agora, nós vamos estar colando assim, desta forma. centralizando e para que a gente possa estar colando. Aí, segura aqui. Ah, primeiro eu vou estar encapando a casinha. Só um momento. Nós vamos agora estar encapando aqui a casinha. Antes de colocar o telhado, eu tenho que estar encapando, né? Para facilitar. Então, nós vamos estar colando aqui com a cola quente. Desta forma. Eu cortei um tecido que ele esteja cobrindo toda a casinha. Então, aí agora, nós vamos arrematar aqui assim, olha. Com a cola quente. E você tem que estar esticando bem o tecido, para que ele fique bem bonito. Olha, o importante é que ele apareça assim, olha. Fique retinho desta forma. Então, nós vamos continuar colando aqui com a cola quente. Aqui em cima não tem problema, porque depois nós vamos colocar o telhado e ele vai esconder. Então, o importante é a frente e atrás da casa, fique aparecendo bem retinho. E aqui, de estar encapando a caixinha. Aqui em cima não tem problema que fique feio assim, porque nós vamos estar colocando o telhado e nós vamos estar aqui escondendo, né? A parte de cima. Aí, eu vou estar centralizando, passando cola quente assim, olha. Desta forma aqui, bastante cola, para que eu possa estar assim colando. Segura aqui bem, para que ela fique bem firme. Olha, acabei aqui de colar o telhado e agora nós vamos estar colocando a portinha, a janela e as flores. Nós vamos decorar. Nós vamos agora, eu peguei essa outra aqui, é maior, é de duas caixas, que ela já está pronta. E nós vamos colocar a portinha, a janela e as florzinhas. Eu gostaria aqui de mostrar para vocês, eu tenho aqui na minha casa, essa madeirinha aqui, ela é... Eu ganhei de um rapaz lá que trabalha com móveis, né? Então, eu peguei ela para colocar um trabalho com plantas e eu aproveitei para fazer a base da casinha. Como vai ser um peso de porta, eu estou usando ela. Então, eu fiz a base dessa forma assim. Peguei um pedacinho de feltro, recortei, colei nesse lado aqui, né? Para dar um acabamento mais bonito. Mas se você não tiver, você pode fazer com papelão, você pode fazer com material que tiver na sua casa. Eu achei legal essa forma aqui. Se você tiver alguma pessoa que trabalha com móveis próximo da sua casa, você pode pedir que eles dão, porque esse daqui eles jogam fora. Então, nós vamos montar a casinha aqui em cima dessa base. Olha que legal. Aí, eu já recortei essa, a portinha aqui, ó. Recortei a porta. Ela tem mais ou menos 10 centímetros, arredondei ela. E recortei também a janelinha, um quadradinho. Recortei uma tirinha mais clara para dar, assim, um formato de janela. Então, nós vamos estar colando agora aqui na nossa casinha. Então, nós vamos estar colando aqui com cola quente. Posicionando aqui a nossa portinha, estar colando desta forma. Vamos estar colando também a nossa janelinha com cola quente. Vamos posicionar aqui de uma forma que ela fique bem bonitinha. Olha, agora nós vamos fazer, vamos enfeitar a nossa cozinha com as flores. E vamos colocar aqui os matinhos. Olha, essas florzinhas são flores de feltro, que eu aproveito fazer com retalho de feltro. Eu amo essas florzinhas. Se você não quiser fazer, você pode comprar também botões e colocar botõezinhos, assim. Você faz da forma que você achar melhor, né? Então, eu vou decorar com feltro. Agora, eu vou estar explicando aqui para você como que eu faço esse matinho, assim, olha. Eu vou colar aqui esse matinho para que a gente possa estar fazendo. Você vai pegar um pedaço de feltro, mais ou menos de 3 centímetros. E aí, você vai estar cortando ele assim, olha, desta forma. Eu vou estar aproveitando e fazendo dois. Olha, eu vou para lá, né? Não precisa ser certinho, porque pode ser o maior, o menor. Olha, aí eu acabo aproveitando os dois pedaços. Eu não jogo nada fora, porque nós temos que aproveitar todo o material. Se for pequenininho, não tem problema, porque ele pode ficar um pouco diferente. Olha, agora eu quero fazer o maior e assim eu vou fazendo o matinho. Olha aqui, ó. Eu aproveito os dois lados. Então, vamos aqui colar, né? O nosso matinho. Colando aqui com a cola quente, desta forma. Olha. Colei aqui, né? E agora, nós vamos estar colando as nossas florzinhas. Olha que graça, porque as flores, ela dá um tchan, dá uma grande diferença. Olha que lindeza. E aproveitando, meu lindo, minha linda, se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhe, me ajude na divulgação. Porque o artesanato, você pode estar aproveitando o material que você tem na sua casa, ganhando uma renda extra, ganhando dinheiro. Você pode estar presenteando no dia das mães. Você pode estar aí, olha, aproveitando, né? Olha que graça que fica, a diferença que fica. Aí, nós vamos estar aqui, fazendo ao redor da casa toda. Porque uma casa com planta é uma casa que tem vida. Então, fica muito diferente a casa com a plantinha. Olha que fofura que fica. O verde, né? O verde é vida. Olha que graça, olha só. Aí, nós vamos continuar colando aqui as florzinhas. E assim, nós terminamos a nossa casinha. Olha que graça que ficou. Essa daqui, então, é uma casinha com duas caixas de leite. E essa daqui é com uma caixinha de leite. Olha que graça, gente. Olha que fofura que fica essas florzinhas. Vou estar virando aqui pra você ver. Olha que graça que fica. Muito lindo, né? E você pode estar aproveitando todo o retalho de feltro e estar fazendo a sua casa muito alegre, né? Olha como as flores deixam ela alegre. E aqui eu fiz um lacinho. Desfiei a juta. Fiz um lacinho de juta e coloquei a fitinha. Mas você pode fazer da forma que você acha melhor. E é isso, meu lindo, minha linda. Espero que você tenha gostado. Que você possa estar trabalhando bastante. Fazendo bastante artesanato. E ganhando muito dinheiro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.